Vai ser um jogo extremamente difícil, essa é uma das razões. Agora, é evidente que a Académica vai fazer o seu jogo para tentar a melhor classificação possível. Mas o Passos só tem que fazer com toda a seleção, não é verdade? O Passos está a retar. Será que é bem? É bem. Vou voltar! O objetivo principal foi conseguido. Essa pressão que o Passos pode ter a mais pelo menos estar a viver, pode jogar a favor? Pode jogar a favor e tem coisas... Esses jogos têm sempre coisas a favor e coisas contra. Quer dizer, quando se tem um jogo, que é o jogo da vida se calhar, encara-se o jogo de uma maneira, não é? Pode ser benéfica ou pode ser prejudicial, depende do decorrer do jogo, não é? Agora, o que os jogadores da Académica vão tentar fazer é o seu jogo, tentar a melhor classificação possível este ano e isso vão fazer de certeza. Professor, o que é que terá que melhorar a Académica que pode me favorecer a eficácia, por exemplo? Mas pergunto-lhe então, se assim for, se é só a eficácia que terá que melhorar em relação ao jogo com o Minas, na relação ao Jornal? Eu penso que, vamos lá ver, os jogos não são iguais, não é? É evidente que para se ganhar tem que se marcar golos. Quer dizer, não há vitórias sem golos, que eu saiba, não é? A não ser na Secretaria depois. Mas o que é que será que melhorar? É os jogadores... Durante o jogo, as ocasiões que temos, temos que as finalizar e concretizar. E penso que é só essa a pecha que neste momento se encontra. Apesar de ser o último jogo da época, mas como eu digo, o importante é frisar, é o último jogo da época, de uma época boa para a Académica, mas que vamos fazer tudo para tentar ficar na melhor classificação possível. Essa é que é a mensagem passada aos jogadores. É tentar ficar... Se puder ficar o oitavo, não ficar em décimo primeiro ou em décimo... Em décimo ou em décimo segundo. Quer dizer, tentar a melhor classificação possível e isso passa por uma vitória. Qual é a sua opinião sobre o adversário? Eu penso que é um adversário forte em que na época não lhe correu bem. Agora é um adversário sem jogadores de grande qualidade, é um adversário que o ano passado foi a Liga dos Campeões e pronto, é um adversário que este ano na época não correu bem. Porque isso acontece a algumas equipas e este ano passos, principalmente os resultados, às vezes jogando bem não ganhava. Mas pronto, mas é uma equipa que tem qualidade individual e bastante boa, não? No último jogo, poderá repreender-se que vocês possam fazer algumas alterações de jogo? Lançar alguns jogadores que estejam ou isso não passa pelos nossos alunos? Isso é uma pergunta que eu para já não lhe posso responder, não é? Porque não sou o técnico principal, mas... Lançar quem no último jogo também não estou... Não pode ser por um jogo ou não? Sim, dar-lhe uma oportunidade. Eu acho que isso no futebol, às vezes, pode não ser benéfica até para o próprio jogador, quer dizer, não é? Num jogo desta responsabilidade, não é? Que por cento não é um jogo muito responsável para a académica, quer dizer, não é? Será o melhor 11? Sempre o melhor 11, sempre. Sra. O Ivanildo, que é um que é um estudo que já me trabalha com vós, que também não olham nisso, dizia que se fosse ela mandar o Sérgio de Conceição, que naturalmente nós estamos em equipe técnica, está ali por aí sim, renová-lo imediatamente em contato com o Sérgio de Conceição. Agora... Mas se o Ivanildo fosse quem? Se o Ivanildo fosse o Presidente, se fosse ela mandar, renová-lo mais que era um contrato com o Sérgio de Conceição. Eu penso que isso foi uma das grandes armas deste grupo, foi o grupo estar bastante unido e estar tudo a puxar para o mesmo lado, isso é importante. É normal que os jogadores digam, se calhar alguns digam que o treinador deve ficar ou outros se calhar dizem que não, pronto, isso num grupo acontece sempre. É importante ouvir isso e dar prazer ao treinador, de certeza, ouvir isso. Agora, neste momento, não lhe vou eu responder porque eu nem sou o Presidente, quer dizer, senão não estava como adjunto aqui a falar. Quer dizer, isso é uma pergunta que eu, sinceramente, não posso responder e acho que nem é a altura ideal para responder porque o importante é o jogo com o Passos. O Jovem, portanto, não tem treinado, não entram neste projeto de Conceição? A convocatória vai sair daqui a bocado. E aí Obrigado.